Estamos iniciando a videoaula 384, tampa do tanque de combustível Fusion 360, lembrando que é um projeto similar. Sugestão de um aluno nesta videoaula? Eu só olhei uma imagem de uma tampa e resolvi fazer este modelo, mais um modelo para treinarmos no Fusion 360. Aqui está a nossa tampa em 3D e suas medidas em 2D. São muitas medidas. Vamos aqui em novo projeto, o new design, ative a origem, expandir a árvore, criar esboço. Eu vou fazer no plano XY, com bastantes medidas, mas não é tão difícil. Vou fazer uma linha de 42 de altura, botão direito nessa linha, dê um ESC, botão direito, linha de construção e selecione na tela com o botão esquerdo, em linhas. Vou pegar aqui, vou fazer assim. Vou fazer um perfil assim, depois vamos dar as medidas. A vantagem do 3D é se você faz um perfil e depois coloquem as medidas. Vamos fazer assim, este perfil, alinhamento horizontal vertical deste ponto com este, deste ponto com este. aqui podemos transformar em uma linha de centro, vai ficar melhor. Agora, fica um eixo de revolução. Vamos ter um diâmetro aqui, de 10 milímetros. Esse diâmetro é 12, aqui, vamos pegar daqui a aqui, um diâmetro de 32. Essa altura daqui a aqui, é 8 milímetros. Daqui aqui, eu coloquei 2, um milímetro. Este ângulo daqui a aqui, é 105 graus. Esse diâmetro é 40, a saída da rosca é 36, 4 milímetros. Desse ponto para cá, é 25, vamos fazer assim. Esse diâmetro daqui a aqui, é 60, vou fazer uma linha aqui, vamos fazer um arco, criar arco 3 pontos. Um ponto, dois pontos, um ponto, dois pontos, e o terceiro ponto vai ser aqui. Alinhamento vertical horizontal deste ponto aqui embaixo, com este ponto aqui. O arco centralizou, vou aparar, e vou dar uma medida aqui do arco. É de 60, aí ele já corrigiu. Esse é o nosso primeiro perfil, parece difícil, mas não é. Concluir. Revolução. Ele já vai revolucionar, ok. Vou fazer um plano com deslocamento. Vou selecionar esse plano, a medida, a seta está para cima, digite 50. Dê ok. Ele criou o plano 1 aqui na árvore. Botão direito em cima do plano 1, criar esboço. Vamos em criar. Projetar. Vou projetar a linha do diâmetro aqui, de 60. Vou fazer um círculo de 12. Eu coloco aqui o centro, venho até aqui a intersecção, vou fazer uma linha. Line. A linha quebrou aqui. Vamos deletar aqui, porque a linha quebrou. A linha quebrou aqui, pegou a intersecção. Novamente. Pegue o centro, venho até aqui, pegou a intersecção. Aparar. Concluir esboço. Extrusão. Selecione esse perfil e este. Vou puxar para cá. Iniciar objeto. Distância. Para o objeto. Selecione esta face. Muito bacana. Ele já tangenciou. Unir. Ok. Padrão circular. Operações. Selecione o corpo. Selecione o eixo. O eixo vai ser o eixo Y. Eixo Y. 3 vezes 120 graus. Ok. Vamos editar. Ele deu um probleminha aqui. Vamos fazer de outra forma. Vamos voltar. Vamos voltar. Quando é assim. Padrão circular. Selecione aqui faces. Selecione aqui embaixo. O corpo. No caso aqui. A extrusão. Selecione o eixo. Eixo Y. 3 vezes. Em 120 graus. Aí ele aceita. Arredondamento. Vou selecionar a face. Ver se ele aceita. Vou colocar um. Vou dar o que. Ótimo. Ele aceitou. E aqui também. E aqui vai ter que ser individual. Vou colocar um aqui para ver. Aqui ele não quer aceitar. Vou colocar ponto 5. Ponto 5 ele aceita. Aqui tem que ir com calma e vendo. O que ele vai aceitar. Eu vou dar ok. Agora é só colocar ponto 5 aqui nas arestas. Vou colocar ponto 5. Como eu já falei. Tem que ver a prioridade de cada arredondamento para ele aceitar. Eu vou deixar assim. Vamos aqui em criar. Vamos em rosca. Selecione aqui. Diâmetro 40. O passo 3. Vou deixar assim. Chanfro. Selecione essa aresta. A primeira opção. Dois lados iguais. Vou colocar 1.5. Dar ok. Vamos selecionar furo. Aqui eu improvisei um furo. Furo simples. Selecione esta face. Selecione esta aresta. Ele centraliza. Eu quero um furo. De 4. E a distância aqui. Eu vou colocar 10. E vou dar ok. Está feito o furo aqui. Como se fosse o interno da tampa. Nesta face. Botão direito. Criar esboço. Vou fazer um ponto. Seleciono aqui. Vertical horizontal. Este ponto com este. Ele fica. A hora que eu dar a medida. Ele vai ficar. Travado. Ele fica. Ele fica preto aqui. Ou black. 3.5. Enter. É o raio. Concluir esboço. Comando furo. Selecione este ponto. Diâmetro. 1.5. E aqui eu coloquei 8. Novamente furos simples. Com distância. Com ponta de broca. Vou dar ok. Padrão circular. Selecione operações. Selecione o furo aqui embaixo. Eu acho melhor. Selecione o eixo. É só selecionar este eixo. Eu quero 4 em 360. Ok. Arredondamento. Selecione esta aresta. Gire aqui. Esta. 0.5. E dê ok. Arredondamento. Vou colocar aqui. E aqui. 1 milímetro. Ok. Arredondamento. Nesta aresta. Nesta. Nesta. E nesta. 0.5. E dê ok. Agora sim. Acho que finalizamos. A nossa videoaula. E o nosso modelo. É uma tampa similar. A uma tampa. De combustível. Ou tanque de combustível. De um automóvel. Selecione aqui. Aplique material. Botão direito aqui. Selecione aparência. Vamos aqui em metal. Cromado. Vou pegar cromado. Deslizar. E soltar aqui. E vou fechar. Assim finalizamos. A nossa videoaula. Um modelo similar. A uma tampa de combustível. Aqui também pode colocar um raio de 1. Agora sim. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.